Olá, estamos aqui para mais um episódio do Mais Sobre Alzheimer, falando sobre coisas da doença de Alzheimer, ensinando você a cuidar, se preocupando com quem cuida, mas também com quem é cuidado. Vamos lá? Podcast Mais Sobre Alzheimer, ensinando você a cuidar corretamente do seu familiar com Alzheimer, melhorando a vida de quem cuida e de quem é cuidado. Então hoje nós vamos falar sobre a questão da sonda, da sonda de alimentação, aquela sonda que a gente pode colocar pelo nariz ou pela barriga, pelo nariz chamada sonda naso-interal e pela barriga sonda de gastrostomia, então geralmente essas sondas são utilizadas na fase mediana para avançada, geralmente na fase mais avançada e ela vai geralmente acontecer quando o paciente para de deglutir. E a pergunta que fica para a gente é, vale ou não vale a pena colocar a sonda? A sonda é benéfica ou é maléfica? Depois de tantos anos eu trabalhando com a doença de Alzheimer e de ter visto tantos pacientes usando sonda, eu queria colocar a minha opinião para vocês, o que tem de evidência científica? As evidências científicas são contrárias à utilização da sonda. Então a sonda, ela mantém o paciente mais vivo por um pouco mais de tempo, se alimentando, tomando remédio, mas ele não melhora em si a qualidade de vida, ele não traz mais vida para aquela pessoa. Então nos países anglo-saxões, que são Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, eles são muito menos propensos a colocar a sonda do que em países latinos como o Brasil. Então aqui no Brasil, a gente só de pensar da possibilidade do paciente ficar sem comer, a gente já começa a passar mal. Então muitas vezes eu tenho colocado a sonda dentro desse contexto da família agoniada, angustiada, mas os estudos têm mostrado que se a gente for pensar somente no paciente, se a gente for pensar somente naquela pessoa, ele está seguindo o caminho natural da vida dele. O caminho natural da vida de uma pessoa é morrer. Só que na nossa sociedade hoje nós negamos a morte, a gente vive como se a gente não fosse viver, perdão, vive como se a gente não fosse morrer. E a gente vai vivendo cada dia, intensamente, todos os dias, mas à medida que a morte se aproxima, muitas vezes a gente entra em desespero. Nessa hora, a gente tem que pensar mais no paciente, no nosso familiar, do que em nós mesmos. Então às vezes o familiar vira para mim e fala assim, mas doutor, eu não consigo ver o meu pai nessa circunstância. Então não vá vê-lo, mas você não deve, porque você não consegue ver, imprimir nele uma dor que você não gostaria de estar sentindo. Então a questão da sonda no nariz ou a sonda na barriga é uma questão de último caso e que realmente a gente deve evitar a todo custo. Eventualmente, dentro de cada contexto, por uma interpretação individualizada, a gente pode colocar a sonda. Mas nós precisamos cada vez mais entender que ela vai, talvez, postergar um pouco mais uma vida penosa para um paciente, para um familiar que a gente ama tanto. Então a orientação mais moderna, e todos os estudos têm mostrado, é que a gente não deve colocar a sonda. Doutor, nós queremos colocar a sonda no papai. Ok, eu como médico vou discutir com vocês, a gente vai colocar todos os cenários e a gente vai tomar a decisão individualizada. Mas em linhas gerais, a sonda, ela não traz o benefício que nós achamos que ela vem trazer. Tá bom? Gostou? É um assunto difícil, mas é preciso dizer para que vocês tenham a instrução adequada para tomarem as atitudes corretas. Então divide, compartilha, curte isso daí, para que a gente possa chegar com esse vídeo, com esse podcast mais longe. Um abraço.